Quando acordar de manhã Agradeça a Deus a cada segundo Digo obrigado ao sol Que ilumina o seu dia A todos esses fenômenos Agradeça com alegria Tão lindas são as estrelas Junto com o brilho da lua Digo obrigado pra elas Por iluminarem a sua rua Deus é Deus E Deus só existe um Sem Deus nem tente amigo Você não vai a lugar algum Com meu Deus eu sou um gigante Deus me fez vencedor Mas sem Deus eu nem existo Foi Jesus Cristo quem provou A existência de Deus Vejo numa criança Aquele sorriso meigo Simboliza a esperança Somos iguais não duvide Pratique sempre o amor Pratique sempre o amor Ame o seu semelhante Igual Jesus Cristo Igual Jesus Cristo nos amou Deus é Deus E Deus só existe um Sem Deus Sem Deus nem tente amigo Você não vai a lugar algum Com meu Deus eu sou um gigante Deus me fez vencedor Mas sem Deus Mas sem Deus eu nem existo Foi Jesus Cristo quem provou Mas sem Deus eu nem existo Foi Jesus Cristo quem provou Amém Amém Amém